Sejam bem-vindos ao canal NB. Meu nome é Gabriel Pugliani e agora você vai saber o que aconteceu na história, hoje no Rock. Alguns fatos que aconteceram no dia 8 de março. Em 45, nasce Mick Dolan's, da The Monkeys. Em 47, nasce Michael Alsa, da Three Dog Night. Em 57, nasce Clive Burr, baterista do Iron Maiden. Em 69, MC5 lança seu compacto de estreia com Kick Out The Jans. Em 71, Alice Cooper lança o clássico Love To Death. Em 73, Paul McCartney é condenado a pagar uma fiança por plantação de maconha. E em 1977, Sid Vicious ingressa no Sex Pistols. É isso, não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. E assina o canal para ver o que acontecerá... É, digo, o que aconteceu amanhã... Não, 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 espera, espera. Assina o canal para ver o vídeo de amanhã. Até. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho